Então, pessoal, gostaria de conversar com vocês aqui acerca desse tema da cultura católica, o que significa essa catolicidade dentro da literatura. Talvez se nós procurássemos tratar da questão da literatura católica e da catolicidade, procurando símbolos óbvios dentro de diversos elementos literários, de livros, de obras, mesmo ensaios ou contos, que são apresentados por vários críticos como literatura, que tem como fonte de inspiração ou elementos de catolicidade presente nele, nós ficaríamos meio frustrados. Afinal de contas, muitas vezes o que nós procuramos quando ouvimos a palavra católica é o símbolo óbvio, é a cruz, é o evangelho, é a liturgia, é a Nossa Senhora e assim por diante. E essas são realidades maravilhosas, podem ser perfeitamente bem integradas na literatura. Porém, sabemos que existem obras de valor muito grande e que têm um claro tom católico, mas que surpreendentemente não contam com uma presença tão constante de elementos da religião formais como nós conhecemos. Por isso talvez seja importante para que nós nos aproximamos, nós nos aproximamos desses estudos e da busca por encontrar essa face e esse estilo de ser e de criar católico, certo? Talvez nós devemos refletir um pouco sobre o que é o ponto fundamental dessa catolicidade presente na literatura em outras artes. E talvez o elemento que mais venha ao meu pensamento quando eu trato disso é a própria visão de certo e errado, bem e mal. Essa definição sobre o que é e o que não é dentro da realidade. E isso que distingue de maneira muito clara o mundo entre luz e sombras. A gente sabe que existem diversas influências que acabam querendo colocar como uma coisa meio confusa, bem e mal, dentro do nosso contexto e da nossa realidade atual. E isso, claro, entra com tudo dentro das artes e entrou dentro da literatura em diversas obras. Só que sabemos que o ponto de partida do nosso pensamento cristão dentro do mundo ocidental nunca foi de confusão entre bem e mal, mas com uma definição muito clara entre o que era bem e o que era mal, por um motivo muito simples, porque o bem tem a sua base não numa energia ou ainda numa abstração ou tampouco naquilo que é a mera concórdia entre as pessoas em dizerem isso é bem, isso é mal. Para o mundo ocidental, para o pensamento cristão, o bem sempre se identificou com uma pessoa e essa pessoa é Deus. Talvez o elemento mais fundamental que nós deveríamos procurar dentro da literatura para sabermos então se ela tem esses elementos de catolicidade que buscamos mais do que igrejas, pináculos, sinos, mosteiros, abades e assim por diante seja a questão da providência amorosa que faz que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus inclusive daqueles que amam a Deus sem nem mesmo perceberem isso de maneira tão clara. Uma vez presente essa providência amorosa que tudo faz concorrer para o bem dentro das obras literárias conforme o mundo ordenado entre o bem objetivo e o mal também objetivo ainda que haja muitas vezes confusões entre as atitudes do sujeito e a gente sabe que o ser humano transita entre o bem e o mal muitas vezes enquanto se esforça para que seja cada vez mais bem e cada vez menos mal nós temos uma visão clara de bem e mal sendo que essa luta se dá no coração desses diversos personagens que estão aí nessas obras de grande relevo que nós consideramos parte dessa literatura católica esses personagens lutando por um bem definido contra um mal definido auxiliado por uma providência que vem de uma personalidade amorosa e que é a própria bondade e essa providência e essa personalidade é o próprio Deus que age dentro da história como um personagem às vezes mais evidente e às vezes um pouco menos de toda forma se conseguimos perceber a providência e o bem e o mal definido talvez possamos ter aí um forte candidato entre as obras das mais diversas obras se alguma obra traz esses elementos talvez tenhamos aí um forte candidato a ser parte desse grande corpus que é a literatura católica e aí e aí e aí